Olá, boa tarde! O Aparecido Interessa ao Brasil está de volta para trazer para você as informações do Santuário Nacional da Igreja no Brasil e no mundo. Que bom que você está aqui comigo novamente, a sua companhia é muito importante. Eu quero agradecer a você que faz parte da família dos devotos por nos ajudar a evangelizar e informar pelo canal da Casa da Mãe. Se você ainda não faz parte, liga para cá, o telefone está na sua tela. E eu espero a sua participação também pelo nosso e-mail que aparece aqui embaixo. Mande a sua sugestão sobre a sua comunidade, paróquia ou diocese. E a gente começa o programa de hoje com as notícias da Conferência Nacional dos Bispos. Boa tarde, Bruno! Quer destaque para a gente? Boa tarde, Carol! Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. A Pastoral da AIDS da CNBB promove de hoje, dia 13, até sábado, dia 15 de outubro, em Vitória, no Espírito Santo, o 18º Seminário Nacional de Prevenção ao HIV. O objetivo do evento é refletir sobre o papel da Igreja na prevenção do HIV, discutindo metodologias e estratégias de prevenção, aprofundando as tendências da epidemia, novas tecnologias e inovações no campo teórico e epidemiológico. Mais informações no cnbb.org.br. E começa amanhã, dia 14, e segue até o domingo, dia 16 de outubro, aqui em Brasília, a 10ª Assembleia dos Organismos do Povo de Deus, que tem como tema Comunhão e Missão, Caminho para a Igreja no Brasil, e o lema Preservar a Unidade pelo Espírito, Vínculo da Paz. O evento vai reunir cerca de 200 delegados e delegadas dos organismos do povo de Deus da Igreja no Brasil, que vão refletir sobre a missão da Igreja, o processo de sinodalidade, de caminhar juntos, além da troca de experiências entre os diversos sujeitos eclesiais. São organismos do povo de Deus, a CNBB, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, a Conferência dos Religiosos do Brasil, a Comissão Nacional de Presbíteros, a Conferência Nacional dos Institutos Seculares do Brasil e a Comissão Nacional de Diáconos. Mais detalhes no nosso portal. E para encerrar, amanhã, dia 14 de outubro, a CNBB celebra 70 anos de criação. Para marcar a data, será celebrada uma missa em ação de graças pelas sete décadas de história e missão da Conferência aqui em Brasília. A celebração será presidida pelo presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, às 10 horas da manhã. Na ocasião, será dada a bênção na Casa Dom Luciano Mendes de Almeida e inaugurado o Auditório São João XXIII, espaços que estão disponíveis para a realização de encontros e retiros a serviço da Igreja no Brasil. Além disso, ainda na sexta-feira, das 19 às 20 horas, o Cristo Redentor vai receber a iluminação na cor amarelo em comemoração ao aniversário da CNBB. A ação é uma parceria entre o Santuário Cristo Redentor e a Assessoria de Comunicação da CNBB. E no domingo, tem uma edição especial do Boletim Igreja no Brasil no nosso canal do YouTube, no arroba CNBB Nacional, diretamente do Palácio São Joaquim, no Rio de Janeiro, na sala onde foi criada a CNBB em outubro de 1952. Os detalhes no cnbb.org.br e eu te espero no próximo domingo. Bom, Carol, eu fico por aqui. Uma ótima tarde para você e para todos. Até semana que vem. Obrigada, Bruno. Até semana que vem. Vivemos momentos de muita oração e alegria no Santuário Nacional nos últimos dias por causa da novena e da festa da Padroeira. Ontem, a Rafaela Lourenço acompanhou a Missa Solene e também demonstrações de devoção à nossa mãezinha. A Missa Solene foi presidida por Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, e lotou a Basílica. Em sua homilia, Dom Orlando disse que é necessário combater o dragão do ódio, da mentira, do desemprego, da fome e da incredulidade. Maria venceu o dragão. Temos muitos dragões que ela vai vencer. O dragão que é o tentador. O dragão que já foi vencido a pandemia. Mas temos o dragão do ódio, que faz tanto mal. E o dragão da mentira, e a mentira não é de Deus, é do maligno. E o dragão do desemprego, o dragão da fome, o dragão da incredulidade. Com Maria, vamos vencer o mal e vamos dar prioridade ao bem, à verdade e à justiça que o povo merece. Demonstrações de fé e gratidão que se misturam no Santuário Nacional, seja nas celebrações ou na emoção da enfim chegada à casa da mãe. Eu sempre no grupo, eu sempre fui a primeira a chegar, eu venho correndo, sabe, na frente, mas dessa vez eu não consegui. Eu achei que precisei tomar remédio, eu achei que eu não vinha, eu achei que eu não ia chegar. E vim agradecer, acabou a pandemia, todos com saúde, graças a Deus o empregado. A gente nem acaba pensando em chuva, sol, o sofrimento faz parte, mas acho que a nossa mãe, o agradecimento é maior que tudo. Milagres e graças motivam famílias, amigos e casais a virem de longe em mais um 12 de outubro. O mais importante que conseguir concluir é ter a graça de minha filha ser salva por Nossa Senhora. A gente quase a perdeu para a depressão por várias vezes, né? A minha filha mais velha, fez 24 anos, ela tem metade do cérebro morto, forma em direito agora e foi salva por Nossa Senhora. Como é impressionante, os peregrinos de perto e de longe, manifestando a sua fé, manifestando o seu amor e levando para suas paróquias, para suas dioceses, esse amor mariano que no fundo é um amor também a Jesus, o filho de Maria. Sobretudo a gente percebe o quanto Maria é esse polo de atração, né? Ela consegue convocar, reunir tantos filhos aqui na casa. E acredito que a nossa mensagem para esse povo tenha de ser de esperança. Momentos difíceis que atravessamos, né? No Brasil, no mundo. E a mensagem do Evangelho, a mensagem da Nossa Senhora, vem como esse bálsamo para curar realmente as nossas feridas, para trazer para o país mais paz, mais harmonia, mais união. Eu também preparei uma reportagem especial para você sobre o movimento de devotos desde as primeiras horas da manhã até o encerramento dessa grande festa aqui no Santuário. Vamos acompanhar aqui no tela. Nas primeiras horas da manhã, os sinos do Campanário do Santuário Nacional anunciavam o início da Festa da Padroeira. Afinal, é 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. O sol nem clareava a basílica, mas os devotos já se aconchegavam na casa da Mãe do Brasil. Quase trazendo a luz do amanhecer junto, a Andréia chegava ao fim de uma jornada. Essa caminhada veio em agradecimento. Agradecer pela minha família, pelo meu pai, que graças a Deus foi curado de um câncer. A todo instante, Romeiros terminavam suas caminhadas no nicho de Nossa Senhora. Eu reconheci nessa caminhada o quanto a gente pode, o quanto Deus capacita e é só a gente confiar que Maria passa à frente. Dia 12 também é dia das crianças. Os pequeninos estavam espalhados pelo Santuário Nacional e, claro, que fizeram pedidos à Mãezinha do Céu. Eu pedi que o dia das crianças foram muito legal, que meu pai seja um homem muito legal, ele já é, né? E que minha mãe seja feliz. Ao meio-dia, uma missa repleta de alegria foi dedicada à criançada. Com cataventos coloridos nas mãos, as crianças participaram das canções e leituras da celebração. O Santuário Nacional mantém uma parceria com o Ministério do Trabalho para combater o trabalho infantil. Uma carta foi lida durante a missa para alertar sobre esse problema. A campanha do combate ao trabalho infantil é mundial. Inclusive, o Papo Francisco se envolveu. É um tema que importa para toda a sociedade brasileira e para toda a humanidade. Nós temos que ter preocupação onde 1,7 milhões de crianças e adolescentes estão em condição de trabalho. É uma preocupação, dados do PNAD, onde também tem 2 milhões de crianças e adolescentes que estão afastados da escola. Então, tudo isso são dados preocupantes que nós temos que fazer essa conscientização para a humanidade e para a sociedade brasileira. Ao longo do dia, sete missas foram celebradas. No fim da tarde, a processão solene levou fiéis a percorrer ruas da cidade em oração da Basílica Histórica ao Santuário Nacional. A última missa do dia foi presidida pelo padre Marlos Aurélio da Silva, superior provincial. Durante a homilia, o sacerdote falou sobre a esperança de termos uma nação unida. Como não sonhar que a gente, finalmente, depois do dia 30, tenha um país reconciliado, pacificado, não dividido como está. Sonhar, sonhar, ter esperança de uma nação unida por projetos de fato que assegurem o direito de todos, mas especialmente dos mais pobres, dos mais sofridos, dos mais marginalizados. Ainda na missa de encerramento, a colaboradora Ana Paula Mota fez a oração da família dos devotos para a entronização dos livros dos devotos. Os três livros, que representam os devotos mirins, jovens de Maria e a família dos devotos, foram depositados sob o altar. Este é o nosso gesto concreto para agradecer a quem faz parte dessa obra evangelizadora do Santuário Nacional. Agora é tempo de ser igreja. Viva a senhora Aparecida! Viva a padroeira do Brasil! Agora um recadinho para você. A TV Aparecida não pôde exibir o show do cantor Daniel e convidados na íntrega na última semana, por causa das regras da legislação eleitoral que exige que as emissoras exibam as propagandas políticas em seus intervalos em horários determinados. Mas no próximo domingo, dia 16, às 8h30 da noite, você vai poder acompanhar o show completo. Tá imperdível! O Aparecida interessa ao Brasil fica por aqui. Eu volto amanhã. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho